Mas o fundamental para a gente virar uma república de verdade é estar todo mundo que trabalha, que batalha, que cria, que estuda, que labuta na cultura dos direitos. Aí a gente vai conseguir fazer dessa vergonha uma nação. Estamos caminhando. Acho ótimo a Concausa buscar nos poderes constituídos, nas secretarias municipais, no ministério, no parlamento, instrumentos para fazer o seu trabalho, autônomo e independente. É isso que a gente precisa. Quem é chapa branca convertido aos interesses do povo. Agora, eu acho que a Concausa e essa cultura de direitos vai fazer com que esse tipo de gente que está na esfera pública, mas está lá para se beneficiar, vá começando a diminuir no nosso país. É nisso que eu aposto.